Sigilo de 100 anos, GSI derruba segredos sobre quem visitou Michele Bolsonaro. Veja a lista conta com 565 registros no período de um ano. Sigilo de 100 anos imposto por gestão Bolsonaro cai. GSI liberou lista de pessoas que visitaram Michele Bolsonaro no período de um ano. Informação estava protegida sob a justificativa de que era pessoal. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, revogou pela primeira vez um dos sigilos impostos durante a gestão de Jair Bolsonaro, PL. O documento, enviado pelo Gabinete de Segurança Institucional, GSI, ao Estadão, mostra a lista de pessoas que visitaram a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no Palácio da Alvorada. A informação foi requisitada inicialmente por um cidadão, durante o governo anterior, com base na Lei de Acesso à Informação, LAI. A resposta foi negada sob a justificativa de que o dado era pessoal e protegido por 100 anos. Em dezembro, o Estadão apresentou um novo pedido de acesso à lista, novamente negado. Foi apresentado um recurso e já na gestão Lula, a solicitação foi atendida. Por diversas vezes, Lula prometeu um revogaço nos sigilos de 100 anos impostos por Bolsonaro. Quem visitou Michele Bolsonaro? A relação tem 565 registros de entradas na residência oficial, tanto pela portaria principal quanto pela de serviço, e abrange o período entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. Entre os visitantes, a cabeleireira, pastor e personal stylist. A lista ainda informa a data e horário em que eles adentraram ao Palácio da Alvorada. Veja abaixo quem mais visitou Michele Bolsonaro no período de um ano, Nida Limeira de Sá. 51 vezes atua na área preferida de Michele como diretora de acessibilidade e apoio a pessoas com deficiência do Ministério da Educação. Ela também foi indicada para o Conselho Nacional de Defesa da Pessoa com Deficiência. Nida contou com a presença da ex-primeira-dama em seu aniversário de 60 anos e a visitou, em média, quatro vezes por mês. Claudir Machado. 31 vezes pastor que se identifica nas redes sociais como de direita e conservador. Ele publicou foto com Michele na virada do ano e disse sentir um profundo carinho, respeito e admiração por ela. Juliene Cunha. 24 vezes cabeleireira de Michele Bolsonaro. Sinara Boechat. Cinco vezes se apresenta como estilista de celebridades. Em um dos posts nas redes sociais, elogia o dress code de Michele que, segundo ela, repete roupas com elegância. Um dos posts nas redes sociais, o que é o dia a 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 dia. Obrigado.